Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem Já não começou muito bem com esse barulho aqui da máquina, pera aí gente Voltando, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com vocês Se é a primeira vez que você está nesse canal, já se inscreve, dê seu curte E se você já é inscrito, e aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou gravar mais um vlog do meu dia Que eu lembro que a Nath tinha falado que ela tinha gostado Quando eu posto assim do meu dia a dia E eu vou mostrar pra vocês, hoje é aniversário Ontem de ontem, no sábado, foi aniversário de uma colega nossa do serviço E hoje, segunda-feira, a gente vai comemorar E uma menina que trabalha junto com a gente, a Kátia, ela está indo embora Aí a gente vai juntar e está fazendo a despedida dela E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia Tá bom? Hoje está bastante calor Eu não acordei muito legal não hoje, gente Não sei o que aconteceu, eu tenho muita vontade de vomitar Olha a pedra da vesícula, né? Aí estou levando aqui, ó Gelatina com leite condensado Não sei se dá pra ver, mas é um panetone, um chocotone E eu estou levando uma garrafinha da Tapu Air Pra ela, porque ela falou que ela queria Aí, vamos ver se ela vai gostar, né? Essa daqui, gente, é uma das postas principais da minha cidade Aí tem posto de gasolina, ótica Loja de um real, a casa de doce aqui, ó Restaurante Aí lá pra cima é o posto de saúde, onde que eu trabalho Aí tem mercado, farmácia Acho que eu já mostrei aqui no outro vídeo, né? Aqui Passa bastante gente Ele é um mercado bastante famosinho Ó Aqui tem bastante ponto de De ônibus Ó, tem banco Tem loja de roupa Ah, essa farmácia aqui é uma famosa, ó Aí ali, ó Tem uma loja de brinquedo E ali é o banco Ai, mas pra cá, ó Tem... Como fala? Clínica odontológica Ai, aquela pizzaria ali é mó gostosa Ai, vamos ver aqui, galera Nossa, que peso Ali é um restaurante, gente Mó gostoso Só que pena que é caro, né? E ali vai ser um ganha-tempo Que... Vai ser um monte de coisa aí, ó Vai ser do lado do meu serviço ali, ó Onde que eu trabalho Ai, gente Cheguei aqui no meu serviço, ó Aqui que eu trabalho Ai, moço Peraí Não vai trocar ela, não Nossa Tô derretendo Aí já mostro pra vocês Ai, ai Que calor, gente Tô muito calor hoje Aí a gente entra por aqui, ó Que é por trás do estacionamento Você gostou? A reação dela Amiga, tô todo sulado Obrigada, também tá Tinha uma laranja Essa laranja e essa azul Ai eu falei assim Ai, laranja é feia Aí eu falei Vou levar essa azul Obrigada A Giovana roubou a minha Ontem eu tava com... Tinha um gelinho, né? Eu agora gosto do gelinho Ela tava comendo gelinho Ai eu falei Mãe, só tem esse Mãe, me dá Falou, não Não dou Agora trouxera o Del Valle, hein? Ai eu adoro Nossa, muito boa essa esfirra Meu Deus A gente pode trocar por aula Tá, Cátia? Oi? Trocar por aula Agora você não vai ter... Ah, vamos botar mais aqui pra receber aula? Ah, então Eu vou ter que ir jogando em Deus Amiga, tá tendo um barraquinho? Tá tendo um barraquinho, miga? Passada No Banco Santander Notícias Amiga, olha Nossa equipe A gente comprou uma lembrancinha pra você Sério? Sério? Tá bom Obrigada de novo Obrigada, menina Tá tendo agora o seu Não, e a gente tinha uma preta lá Só que você ainda tem uma preta Mas você queria pra lá Mas de amanhã eu vi um presente Pra você falar que tem uma preta, né? É Pela caixa Eu tenho tanta coisa preta Eu adoro preto Não, mas então Mas isso não é preto É bom também Que não seja Mas tem bastante coisinha preta Mas tem um bem preto Pode erradar, Miki Eu não gostei do papel Feio Ai, muito feio Não é? Agora aqui vem Eu acho que era mais barato Safadeira mulher Que linda, gente Se você gostar Você tem a preta Se você gostar, você tem a preta Se você gostar, você tem a preta Ah, não está Meu pé é gorda Aí você já tem onde pedir a preta Tá bom, tá bom A Clarice Eu gostei dessa Eu vou lá ver se fica a merda Porque eu não podia A preta Ai, eu tô Só que meu pé é gordo, menina Mas acho que depois ela dá uma folgadinha, né? Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Foi bem rapidinho É... Eu ia gravar mais coisas, gente Só que assim Quando É... A gente tá aqui na unidade Aqui onde eu trabalho A gente fica na porta, né? Põe da pandemia Tudo E a gente fica na porta Passando uma quigiene Na mão das pessoas Fica Fazendo acolhimento Tudo Se precisar de algum médico Tudo E estava tudo certo pra eu gravar Só que aconteceu Uma mulher acabou desmaiando Aqui Nossa, foi o maior rolo, gente Aí teve vários acolhimentos Aí eu queria gravar mais Não deu Porque hoje O dia foi bastante corrido Mas vou mostrar pra vocês Como que foi o meu dia Hoje Espero que vocês gostem É... Quando tiver mais coisa legal Mostra pra vocês, tá bom? Porque eu já acordei Fiquei com vontade De gravar um vlog Falei assim... Ah, vou gravar Vou deixar no meu pensamento Hoje Como foi o aniversário Da Edilane Como... Vai ser os últimos dias da Kátia Que ela tá indo pra outra unidade Que ela vai ser transferida Pra deixar de recordação Não é mesmo? Eu espero que vocês sejam tudo bem, gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Ai, gente Me siga no Instagram Vou deixar aqui Tá bom? Um beijo Não esquece de curtir Esse vídeo E se inscrever, tá bom?